Chame na janela Chame na janela Sinceramente eu não vindo sem você Se for por piedade ou simplesmente por dotar Melhor consultar seu coração antes de vir Distante de você, vou mergulhando em nostalgia A dor já foi bastante, sofri mais do que devia Prefiro te perder que ver você me destruir Me dê mais uma chance, eu te peço por favor Me mate de amor, preciso disso pra viver Quero me sentir impregnado com seus beijos Faça o que puder pra saciar os meus desejos Porque sinceramente eu não vivo sem você Se for por piedade ou simplesmente por dotar Melhor consultar seu coração antes de vir Distante de você, vou mergulhando em nostalgia A dor já foi bastante, sofri mais do que devia Prefiro te perder que ver você me destruir